o salve galerinha do youtube bem vindos ao nosso canal hoje a gente vai fazer uma coisinha diferente nós vamos tentar fazer o foguinho do doom com um algoritmo bem simples né apenas com instruções básicas e um vetorzinho a gente vai utilizar o alegro para poder fazer os gráficos vou criar aqui um projeto novo começar aqui do zero pessoal que estava começando aí no canal ver desenha eu criei projeto salvei numa pasta é um nome pra ela belezinha que a gente vai pegar o nosso arquivo padrão contra a contra o seco já vem pronto pra gente desenhar nossa janela só copiar e colar e salvar aqui o man belezinha tem que aparecer nossa janela azul bacana bom agora a gente vai começar né eu vou passar a cor do fundo para a cor preta para poder dar um destaque melhor só colocar zero aqui eu vou estar definindo a altura e a largura da nossa janela que vai ser a quantidade de pixels que a gente vai utilizar para fazer o foguinho beleza colocar a altura aqui com 84 e a largura com 136 são valores múltiplos da resolução da nossa janela vamos criar uma função aqui para fazer animação vou chamar aqui de anima fogo é aqui embaixo gente vai criar ela vou apagar a função de controle aqui que a gente não vai precisar nesse caso beleza é só uma animação ela é de tipo void anima fogo beleza vou criar um vetorzinho aqui para a gente guardar as cores eu peguei uma tabelinha de cores esse algoritmo na internet eu capturei esses valores e vou guardar aqui no vetor né tipo inteiro são 36 valores a gente pode ou não colocar o valor ali dentro das chavinhas né eu vou deixar aqui né 36 tanto faz bom aqui em cima vou tá definindo o tamanho de cada pixel vou colocar ele com um valor de 5 né pessoal coloca o tamanho que quiser aí é só como teste vamos criar a matriz que vai guardar esses pixels né exibir eles vou chamar só de mate ela vai receber a altura ea largura que ela e nosso h né 84 por 136 beleza vou passar o buffer aqui para cima e aqui eu vou fazer o esqueminha para gente fechar o programa se caso eu pressionar ESC ou se eu clicar no xizinho né que o sai vai passar a ser verdadeiro então ele sai do programa deixa eu remover aqui a função dos controles não vai precisar mais né a chamada tira ela aqui também beleza ao invés disso a gente vai criar uma função para poder estar atualizando o nosso mapa chamar aqui de remap também void e aqui embaixo a gente vai criar o nosso programa né vamos começar aí vou criar uma variável vai ser o decal y vai estar decrementando as cores na variável y e aqui a gente vai gerar dois laços for para poder estar contando o número de linhas e colunas dos nossos blocos show usar o for aqui que eu nunca usei pensei que tinha um atalho ele não tem então não compensa usar beleza e j e começa com 0 vai até a altura j começa com 0 vai até a largura belezinha e aqui a gente vai desenhar retângulos né a posição j vezes o tamanho do retângulo a posição e fez o tamanho do retângulo aqui a gente coloca a posição j mais o comprimento é o tamanho dele e o i mais o comprimento que é a altura como é um quadrado tudo igual vamos pintar usando o nosso vetorzinho das cores com 0 vai ficar preto vou colocar a cor colocar 5 que nem sei que cor que é só para a gente fazer um teste belezinha fechar a chavinha e vamos chamar a função né senão vai e anima fogo e fazer um teste e já já fizemos uma matriz aí com retângulos né com quadradinhos só que a resolução tá errada né deixa eu mudar aqui vou deixar a resolução múltipla da quantidade de blocos 680 por 460 vamos testar para ver beleza completou aí a nossa janela quase né bom vou colocar a rack fill que ele vai ser retângulos preenchidos vai ser quadrados preenchidos parece que a tela foi pintada mas beleza agora a gente vai controlar um por um primeiro a gente vai utilizar o remap vamos estar inicializando o nosso vetor com todos os quadradinhos em 0 menos a linha de baixo a linha de baixo eu já vou começar com a cor máxima né que é o branco a máxima mínima já não sei então aqui sim eu vou fazer a leitura da matriz se caso for a linha de baixo né o h menos 1 que é a altura total menos 1 né que é a linha de baixo eu vou estar pintando tudo pela cor branca que é a última cor do nosso vetor belezinha bom chamar aqui a função remap antes de começar o programa né antes do while eu vou trocar agora o índice das minhas cores vai ser o que tem no nosso mapa como eu já passei os valores para ele né 36 lá vamos fazer um teste para ver e não apareceu nada o que será assim 36 não é 35 né 36 porque o zero também conta então eu indiquei cor nenhuma que eu vou indicar a última cor que é a cor branca belezinha impressionante aí né a listinha branca mas peraí voltando para a função de desenhar a gente vai criar condições para poder o programa funcionar ok poder distribuir as cores se caso o i for diferente de h menos 1 né que é a última linha então a nossa matriz ela vai estar recebendo o que tem na matriz na posição i mais 1 a próxima né que a gente vai fazer a gente vai pegar a cor de baixo vamos tirar um peraí deixa eu tirar essa chave aqui que tá incomodando só vim aqui e realçar chaves e parênteses vou desmarcar beleza agora tudo bem agora sumiu esse branco aqui então eu vou pegar a cor que tá embaixo vou tirar um vou passar para de cima vou tirar um e assim por diante ele vai fazer como um equalizador aí beleza mas aqui vai ter uma fórmula meio complexa no j que é a largura eu vou colocar uma condição boleana se caso o j j mais o dk y né que é a nossa equalização ali for menor que o comprimento da nossa janela que é o número máximo de itens o w se isso for verdade ele vai dar um se for falso ele vai dar zero a gente já fez isso outras vezes né então se for um ele vai multiplicar pelo dk se for zero ele vai ignorar o dk então ele vai simplesmente passar para zero na frente que eu coloco menos dk y e nós vamos ter dois valores possíveis aí belezinha vamos fazer um teste ainda falta joia 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 fica pegando a cor do de baixo levando para cima e aqui ele preenche todos os bloquinhos com as cores adjacentes com as cores adjacentes bacana bom agora a gente vai fazer um sorteio nós vamos sortear os valores das cores ali né vou pegar o dk y ele vai sortear entre zero e três beleza ele vai decidir se vai escolher a cor ou se vai deixar em branco vai deixar sem cor e terminando isso o nosso código já tá pronto vamos testar para ver joia joia tá aí o foguinho do doom bacana eu deixei uns valores para cima ali para poder na impressão que a chama está bem mais intensa né e embaixo o efeito principal a última linha é a base do fogo né cor branca joia joia eu posso também tá alterando aqui o sorteio ao invés de três eu vou colocar dois e eu tenho o fogo com mais intensidade ainda ele vai mais para cima joia joia bem simples né o pessoal pode estar alterando os valores aí alterando as cores e deixando do jeito que achar mais legal bacana é isso aí galera espero que o pessoal tenha gostado quem gostou dá um like eu vou deixar o código na descrição por causa do do mapa das cores ali até mais tchau 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 Legenda Adriana Zanotto